O que é, John? Eu sou o meu irmão da Lohan, está com o Nesda, depois o meu irmão da Lohan. Ah, tá. Em algum lugar fica o meu ninho, né? O lugar que eu cresci e nasci. Eu nasci e cresci, né? Mas ele não se lembra o caminho. Tima, Pahala. Bom, ele falou que agradeceu bastante, tá? Por isso. E a gente encontra o caminho dele depois. Ah, apesar que dá pra ver que continua. Ai, aqui embaixo continua. Bom, vamos para a Dirt Mouth gastar esse dinheiro, porque... Na moral, né, gente? Na moral, 5 mil não é uma quantia que a gente consegue fácil. Vai, beleza, obrigado. Agora o que temos pra gastar? Ah, essa música. Muito boa. Muito bom, tio. Tá. Vou comprar tudo. Vamos ver. E vou comprar esses aqui também, tá? Que eu quero completar o jogo. E nem chegamos na DLC, hein? Eu acho. Sei lá. Pronto. Compramos tudo aqui. Não, aqui é a estação. Aqui é a estação. Aqui é a estação. Aqui é a estação. Bora. Tá? Lembrando aí, pessoal, que os vídeos serão mais curtos essa semana, tá? Ah, papo nada. Tá, beleza. Aqui não tem nada pra comprar. O que nós podemos fazer? Ir lá naquela mulher um pouquinho mais cheinha, né? Na verdade, não é isso que eu queria fazer. Obrigado. E um pouquinho mais cheinha lá naquela mulher que vende os talismãs e compra algumas coisas. Beleza. Não tenho nenhum arrependimento. Ah, agora onde é que era ela, cara? Era aqui, né? Lá embaixo ali, ó. Ah, aquilo ali quer dizer que tem uma sauna. Beleza. Tá, eu preciso ir lá pro Forgotten Crossroads. Ah, deixa eu ver uns grubs. Eu acho que ele me deu alguns grubs. Alguns grubs. Vai, 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 vai. Obrigado. Vou. Já que a gente já vai gastar, né? Já vamos pegar todo dia. Daqui a pouco mais um de vida, hein? Ah, sério. Tá bom. Eu queria uma peluça desse bichinho. Mas ele também. Ah, ah. Olha, dá dano. Não sabia. Ah. Tá, agora a gente volta. E vai lá pra baixo. Esse Black Temple aí não tem mais nada pra colocar nele, né? Ah, tem um cacão ali, né? Um cacão. Seria um cazulinho. Peraí, 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 peraí. Ah, tá. Ali é o negocinho dos bichinhos, né? Tá, então eu vou dar um corte até a gente chegar lá. Vai, bora. Peraí. Ah. Sério. Sério isso? Sério isso? Vamos lá, gente. Beleza, pessoal. Cheguei aqui, ó. Então vamos lá. É rapidinho, né? Só descida. Pra descer, todo santo ajuda, né? O que é que é? Tem uma plaquinha ali. Oh! Hum. Errou. É aqui? É. É aqui? Aqui tinha o primeiro... Um dos primeiros bosses que eu enfrutei. Esse bichinho aqui é bem estranho. Tá. Meu Deus. Opa! Mais um. Agora é comprar todos os charms, tá? Pra completar mesmo. Quero o achievement. Olha que legal. Ela fica ali... Ela muda a imagenzinha ali em cima. Beleza. Agora depois é só voltar e comprar aqui. Preciso de mais dois também. Vamos ver como é que está a nossa coleção? Oh! Bom, vamos ver. Fica mais fácil de sair de situações perigosas. Aumenta o... O... O tanto de... Pera. Deixa eu ver aqui fora, porque essa risadinha... Agora sim. Pronto. Aumenta a quantidade de alma. O poder das magias. Aumenta bastante a quantidade de alma. Quando... Quando atinge com a... Com a espada, né? Ah, esse aqui faz eles irem mais... Mais pra trás, né? Aluzoni... Stay... 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 Ah, esse aqui... Perdão, gente. Esse aqui, conforme eu ataco, eu vou indo pra trás. Ele não deixa, tá? Esse aqui é o custo da magia. Esse aqui é bom, hein? Ah, não. Esse aqui é uma pacarinha. Ah... Tá bom. E esse aqui? Ah... Esse aqui eu coleto mais alma quando eu... Quando eu ataco daquela maneira lá, sabe? Olha, o que a gente pode deixar é o que custa um só. Ah, com o beard ali, ele fica... Olha, que legal. Esse aqui vai vir um bichinho aí e recuperar todo o nosso negócio. Herói, que odor. Eu sei, tá incomodando. Eu vou dar uma pausa e já escolho, pessoal. Já vou. Beleza, pessoal. Eu deixei esse aqui, ó. Que faz algo, né? Seria tipo um insetinho pegar as almas. O... 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 Olha que legal. É um monte de borboletinha, cara. Que maneiro. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Isso é bom mesmo, porque a gente já perdeu muita alma. Olha que maneiro, cara. E ela só custa um, né? Então é até que... Até que é válido, tá? Bom, ok. Para onde nós podemos ir agora? Vamos olhar num overview aqui. Eu tenho três Paleores, cara. Queens Station eu não posso ir. O... Failet Trainway também não. Ali tem um lugar pra eu poder ir, mas não dá. Que eu já testei. Aqui eu não tenho mapa. Ali eu já vou. Já. Vou ter que continuar lá no santuário mesmo. É lá no santuário mesmo que eu vou ter que continuar. Isso cai um pouco mais. Tá. Bom, então beleza. Vamos pra lá. Eu acho que só daqui a gente já... Ué. Mas ele não dá dano. Ó, borboletinha, borboletinha. Ah, que muito louco, cara. Que muito da hora, cara. Que muito da hora. Tá. Oh. Não é pra cá. Apesar que tem outro lugar lá da City of... Of... Of Tears, né? Pra poder ir. Quer ver? Aliás, é aqui mesmo, né? Que eu tenho que ir, né, pô? Oh, é aqui mesmo. A diferença é que eu vou... Deixa eu ver. Onde eu tô? Ali. É, eu vou descer por aqui. Ah, mas já tem uma estação ali. Então pode ser por aqui mesmo. Espera aí. Por que que eu não... Ah... Tá bom. Então vamos pegar o... 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 Besourão. Vamos pegar o Besourão e vamos... Pra... Pra aquele lugar lá e beirar a esquerda. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal. Chegamos. Vou até salvar aqui. Porque é o seguinte. A exploração é aqui, cara. Não é possível que não seja. E aqui eu não permiti... Ou eu ainda não fui aqui na direita. Da esquerda, aliás. Por quê? Por que que eu não fui pra cá, velho? Ah! Isso aqui é um portão. Agora eu vou poder ir lá pra esquerda? Oh, 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 as borboletinhas Muito legal, cara Ninguém viu que tem um caminho secreto aqui em cima, né? Não precisa mais se preocupar Aqui vai vir um monte... Olha que legal Nossa, eu deveria estar usando isso aqui há muito tempo Isso Nossa senhora Opa Ah, é uma boa recompensa, vai Só falta um agora Ah, não É, mas só falta um mesmo Faltam dois pra ganhar um pouco mais de vida E mais um pra ganhar uma bolinha a mais de sol, talvez Legal Opa, opa Peraí Ah, não Eu fui por ali, porra Aqui... É... Beleza Ah, então... Tá, tem que vir pra aqui e pra cá Ele não me permitiu Sai ele daqui do movimento Mas tenho que dizer que parece que tem uma porta ali, ó Ah, não dá pra subir aqui, beleza Agora eu não vou mais perder pelo menos esses caras que ficam voando aqui, ó Ai, eles são muito chatos Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia, eu odeio lutar com esses bichos, cara Não preciso mais se preocupar com isso As borboletinhas pegam para mim Opa É pra cá Opa Tá, não tem nada ali Deixa eu sentar no banco aqui E beleza, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá, dúvidas, críticas, questões Deixem aí nos comentários E curtir e compartilhar, vocês sabem, né? Então, muito obrigado e até a próxima Tchau Tchau